Fala galera, vídeo de hoje, atendendo a pedidos, vou lavar a bike da minha irmã Pra quem não sabe, lá no Instagram da Bike aos Pedaços, ela colocou uma enquete Depois que eu lavei a mountain bike dela e ficou bacana Ela botou uma enquete dizendo se eu tinha que lavar a bike de estrada dela que tá imunda Sim ou não, e aí os amigos da onça, né, que vocês são os amigos da onça, já falei isso lá, vou falar aqui Me botaram pra lavar a bike, 80% da galera, é mole? Só 20% teve pena Mas enfim, agora eu vou lavar, né, eu cumpri aí a brincadeira, o combinado Eu tô de cadeira e vou assim que eu vou lavar a bike em volta, vou ficar em volta da bike e vou lavar assim, né Cadeirando como eu lavei a mountain bike Porque eu tô de muleta, quebrei o femo, tô me recuperando Já posso ficar em pé sem as muletas e tal, mas eu não posso concentrar todo o peso do corpo na perna direita ainda Eu posso levantar, ficar em pé, sair do vídeo, ó, tá vendo? Mas o que eu não posso é andar e concentrar todo o peso do corpo na perna direita ainda Então, vamos lá, né, é hora de lavar a bike Vou usar o shampoo desengraxante biodegradável que o Ricardo Airline mandou Esse rosinha aqui que eu ainda não testei, tô devendo isso pra ele há um tempo Claro que a fratura atrapalhou E pra limpar a relação eu vou usar o desengraxante biodegradável CITUS também deles Esse aqui eu já uso, é campeão E eu sempre falo que tem que tomar cuidado pra não estragar a pintura da bike, porque ele é muito forte O rosinha é novidade E aí depois eu dou pra vocês a minha opinião de impressão de uso dele E aí 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 Brilhando, limpinha Vou começar a cobrar essa história Pô, achei campeão O O desengraxante O shampoo desengraxante do Ricardo Só que olha só, da R-Line Eu deixei a Em algum momento aí no vídeo, não sei se alguém reparou Eu não vi, mas eu deixei Deixei a embalagem deitada Sem estar completamente fechada Tá rachada aqui E aí, ó Vazou todo o produto Tava cheião, agora tá vazio Na droga, perdi tudo Mas achei fantástico Gostei muito A baga ficou limpa, muito limpa O desengraxante Dispensa comentários O que eu achei muito legal Um novo limpa corrente O que aconteceu? Esse modelo aqui Ele, acho que ele é específico Pra corrente mais fina E essa baga aqui tem 11 velocidades Então, não sei se dá pra ver Vou mostrar aqui pra vocês Porque quando eu dou um zoom na imagem As escovas Da sangrenagem aqui Elas são bem pertinhas uma da outra E naquele outro tradicional Pena que não tá aqui Um azul também, só que menorzinho Vocês devem conhecer Essas escovinhas aqui Elas são mais afastadas uma da outra Talvez porque ele tenha sido Desenvolvido Pra corrente de 7, 8 velocidades 9 velocidades Como essa corrente aqui é de 11 E a gente já tem corrente de 12 Eu acho que esse novo aqui É mais adequado Por ser mais fino Não sei onde a minha irmã comprou isso Depois eu posso dar uma assuntada com ela Perguntar Eu acho que foi da China Do AliExpress mesmo Mas é... O importante é lembrar disso Essas maquininhas limpam Ajudam muito a limpar a corrente E uma passada só Aquela passada que vocês viram aqui Com o produto da Airline Foi suficiente Eu comecei a passar a mão na corrente Inclusive E já não mais sujeira Foi bem rápido Em relação A outra maquininha de corrente Até porque o Airline Eu já usava Então assim Fez diferença Fez diferença Esse aparelhinho Então galera Fica a dica Shampoo desengraxante Shampoo desengraxante Vida agradável Da Airline Funciona bem E a maquininha Pra limpar a corrente Corrente mais fina Beleza? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Obrigado Obrigado pela brincadeira Quem topou Votar Quem participou Comenta aí embaixo Talvez deixe uma outra Brincadeira pra eu fazer Se estiver dentro do meu alcance Claro que eu faço Com prazer Afinal Lavar a bicicleta Pra mim é um prazer Ainda mais eu que estou sem pedalar Então o contato com a bicicleta É sempre agradável A gente fica por aqui nesse vídeo Espero que vocês tenham gostado Comenta, curte, compartilha Muito obrigado pela audiência Pelo carinho Um abraço Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho